O crente, o senhor como pastor, mais de 30 anos de ministério aí, né? Eu queria fazer uma pergunta. O crente, ele pode ser de esquerda? Olha, eu acho que na concepção exata, o crente não deveria ser de esquerda. Na minha opinião. Por que eu digo isso? Porque a esquerda, ela vai trazer todo o conteúdo ideológico, todo o conteúdo de filosofia política totalmente contrário aos princípios que os evangélicos, que os crentes defendem. Por exemplo, a esquerda defende a vida até o ponto que é conveniente. Por exemplo, a esquerda defende que não haja, por exemplo, pena de morte. É um exemplo. Porém, a esquerda é a favor do aborto. Então, veja que incoerência. Então, nós, cristãos, defendemos a vida de maneira uniforme e não apenas pontual, quando é conveniente. Então, por exemplo, quando o crente, ele vota num partido de esquerda, ele está votando e aprovando e apoiando todas essas pautas da esquerda. Ideologia de gênero, aborto, saidinha. Ele está defendendo todas essas pautas lacradoras. E ele, na verdade, muitas das vezes vota no candidato que ele tem um apreço, tem um carinho. Porém, na verdade, o candidato de esquerda, ele faz valer a pauta do seu partido e as posições da esquerda. Ele, quando ele chega no poder, ele tem lá a cartilha, ele segue a risca aquela cartilha. Então, a galera que está assistindo precisa entender que quando ele vota nessas soprinhas de letrinhas aí, PT, PC do C das Contas, PC do B pessoal, ele está votando nessa ideologia. Ele está defendendo essa ideologia e ele está apoiando essa ideologia. Fala, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus. Abraço. Valeu. Fica com Deus.